Obrigado por deixar eu escutar essa bela canção E bem-vindos ao Vestiquis Bem-vindos Sim, só que eu não fui no médico Tá bom, tá bom Sua história agora é completamente real Então A gente vai jogar isso pra comemorar os Eu esqueci quantos anos Os 13 anos de joysticks 12 anos de joysticks Sim Ok, eu vou jogar o Modo aqui Eu esqueci qual o modo que eu ia jogar Ah, The Princess Clicks Eu vou com o Mario E vou jogar nesse Slot, eu acho Pô, não sei nem o que eu tô fazendo Pô, sabe o que eu acho estranho nisso? É que você que é bom em Mario e eu que tô jogando Sou bom em Mario World Esse Mario aí não É a mesma coisa Nunca se sabe Ah Viu? Deixou o governo embora Não, isso não foi culpa minha Isso foi culpa do Do teclado que O botão de correr O botão de pular Não funcionou direito ao mesmo tempo Sei É, sério Tá bom, continue a escolar A sua saga Yoshi Aí, calma Tô pulando Eu não consigo voltar Se eu continuar segurando o botão de pular Ou seja, eu tenho que apertar somadas E eu não consigo Cadê o outro botão de correr bom? Não É, quando eu tô indo à esquerda Eu não consigo É, correr e pular ao mesmo tempo Então você vai ter que deixar Você morreu Calma, eu vou ter que mudar os botões de lugar Calma aí Alô, alô Alô Voltei, desculpa Tinha ido buscar água Traz essa refrigerante pra mim Claro Óbvio Agora eu consigo Morrer Agora eu consigo correr E pular pros dois lados Isso Tá aqui é um lugar Só pra ele ficar ganhando coisa pra sempre E eu gosto de Ganhar coisa pra sempre Para Ah, dane-se Quem liga Mara, você pede Mara, eu acho que é uma peça Que bom que o jogo dá uma travada Quando eu entro na fase Agora eu não perdi o cogumelo Agora que não precisa, você perde Você não perde Que ótimo Faz igual Pegar coisa do chão Eu não consigo pegar de volta Ah, eu vi, ó Bem diferente do Maru World Você tá falando que é igual Mas é igual A única diferença São os gráficos que tá Do Maru World 3 Você não viu isso, ok Vi sim Viu nada Tem até o Yoshi Como é que faz o O cogumelo descer Passa um minuto? Ah é, porque você vai morrer Você viu o que eu fiz? Vi Ah, meu Deus Como é que faz o cogumelo descer Ah, shift Cresci, eu engordou Eu erro Eu erro o cogumelo Tá, agora eu vou jogar sério Quase morri pra pleno Morri Como se sente depois de ter matado o Yoshi? Não, eu me sinto tão mal, né? Opa, pena Agora você pode voar Vai morrer, cuidado Tem algo nesse cano? Olha, tem Agora parece Maru World Eu achei Ótimo Como é que eu abandono o Yoshi? Ah, não sei Ah, aprendi a abandonar o Yoshi Yoshi provavelmente já saiu Não, tô aqui Tô vendo você abandonando o Yoshi Ótimo O Yoshi ficou quieto Eu não consigo gravar só Gravar só comigo falando, meu, criança Ô, Rodrigo, volta pra dentro do cano Tinha uma porta lá dentro É, tinha uma porta Ela entra naquela porta Você precisa de uma estrela pra entrar Ah, isso não tem nada Não tem nada Aqui, valeu a pena Então valeu a pena É, Rodrigo, você agora fica embora Por que eu não coloco Esse aqui é um negócio também Nesse aí, como que faz pra pegar uma estrela? Eu posso abrir uma ideia Então aquela, a gente nunca vai saber o que tem atrás daquela porta Nunca Ah, Yoshi Por que eu tô atacando por quê? Droga Eu vou morrer Ih, vai morrer Esqueci como é que pega Ah, lembrei Você pegou o que do chão? Ah, tá Sei lá, Rodrigo Caraca, eu consegui pular Tô cima do rio Mandei É, Rodrigo Você queria ter matado ela Podia ter matado ela na posse do Yoshi Mas deixou o Yoshi morrer Deixa em paz É Sério, dá uma travada Eu não sei se vai travar ou não Lembra desse dragão Dinossauro, sei lá Você viu o Toad virando Ah Ah, eu perdi o negócio já O que que é isso? Ela chegou Eu perdi Minha perda Minha perda Minha perda Minha perda Eu acho Minha perda Minha perda Minha perda Minha perda Ah Ah Tá, o chapão E eu não tenho capacidade Ok Isso Parecia que ele tá se transformando Que ele tá brilhando Daí você foi lá e matou Que bom que eu matei Tá, eu quero Tô pensando no campanho pra frente errado Tinha aparecido um de Não, zero de um ali em cima Nossa Tem paz de gelo no maruá Tem Uau Não lembro Eu achei Isso Ah, esse eu achei Qualquer casco que você pegar Você consegue voar Ótimo Ah, tá Eu pensei que eu não podia comer Ah, realmente Julio ganhando asa Leva um bloco Pra você sair voando Ah, só que eu não consigo passar Ótimo Joguei o bloco fora Para de jogar o bloco fora, animal Isso, Rodrigo Vai embora voando Jogou fora Eu não consigo Cabo Pronto Eu só queria correr Enquanto eu tô com o bloco na Eu tento matar esses ovos ou é? Não, vai embora Eles estão aí parados Gente, eu tô matando e achas Tem vida É É É Eu acho que eu vou trocar Não Não Eu não vou lá Obrigado Sim Pode trocar Pode trocar Já deu um episódio? Eu não consigo mais ver o tempo nesse programa Deixa eu ver Já sou fácil? Não, não tem nesse programa Não tenho tempo gostando Então como que a gente vai saber? Cara Olha a flor de fogo Ó, você vai pegar e ainda vai perder o Yoshi Ah, conseguiu Parabéns Que? Eu pensei que quando você ia pegar a flor Você ia perder o Yoshi Calma Será que droga? Eu tenho medo de ovo agora Depois que você foi derrotar Ah, e agora você pode abrir a porta Isso Trata de voltar Eu vou Aqui, né? Isso Não, não tá cobrado Não, não sei Não, não sei Não, não sei Não, que limpa outro Yoshi No Mario World Os Yoshi se transformavam em vida Ao invés de aparecer outro Isso aqui é errado Já, você faz por favor pra mim Sim Começa a marcar o tempo de gravação, por favor Claro A partir daqui Quando der 10 minutos você me avisa Ou você encerra o episódio Ou você decide Ok Ótimo Olha só A porta não tem mais aquele Sinalzinho Tudo isso pra ganhar o quê? Outra estrela Não acredito Agora eu tenho 20 É É uma boa recompensa Por nada Essa porta era o quê? Ah, tá Ah, não vou matar o bicho não Já foi ali O todo se multiplicava assim mesmo? Tem um fantasma O que? O todo se multiplica assim mesmo? Ué, esse bicho não me mata não? Alô? Rodrigo, vai embora daí Tá cortando sua voz É, eu tava te expulsando Ele tava mandando você embora Eu ia embora? Sim, porque ela não tinha Hora pra você fazer Ah, tá Vira outra estrela Sem fazer nada Vão servir para o futuro breve E aí não serve Tá nada 20, zero, jogo Corra Foi essa a porta que eu fui? Não Olha o quadro dos Eu acho Que porta inútil Vai lá pra cima Eu vou Nossa Tô olhando a quantidade de moedas Eu pensei que era vidas Eu pensei Nossa, tô com 80 quadro vidas Deve ficar até feliz Eu falei Nossa, eu jogo bem Ah, cai a boca Nem sei se eu tô indo pro lado certo Ô, a estrela Você não fez nada até agora Pra conseguir elas Você tem certeza que vai servir pra algo No futuro? Porque não parece não Eu acho que vai No futuro breve Eu passei de fase Não tô fazendo nada Não, quero ver o que tem pro outro lado Não tem nada Ótimo Tem um retrato Beleza E aí, cano ou fase? Vamos no cano Vai que tem outra estrela Eu acho que é uma fase Sim, é uma fase Cara, esse jogo tem umas coisas que não é nada O que é esse chapulho? Essa não fez nada? Eu não fiz nada Vamos zerar o jogo sem fazer nada Calma, eu consigo pegar Vai pegar a distância Vai descer Eu consigo sair voando pela fase inteira Vai passar um calote Ah, eu não consigo Olha, engorda Au Engorda Perdeu muito errado Ele não te ataca Ele não faz nada Ah, ele não abre Você jogou Eu acho no fogo E você jogou também É que eu achei Eu tinha esquecido Que eu tinha trocado de item Eu pensei que eu ainda tava com a capa A pena Santo Deus Eu pensei Ah, eu vou flutuar Quando eu pulo Não Eu sou um erro Sabe o que eu acho? Já Já Eu voltei Pra ver você se redimir Você viu o que eu fiz? Não O que você fez? Eu tinha usado negócio de item Eu consegui errar o item Muito burro Ainda bem que tá gravado Sabe o que deveria ter acontecido? Você ter que Queimado o seu dedo E Não Eu ter queimado o meu dedo E você tá jogando Não Você tem que ter um lugar muito mais feliz É muito bom Desse jeito que tá indo Deixa assim mesmo Meu objetivo é ainda zerar o jogo O que que é isso? Agora que eu vi o bicho Quatro Quatro Perdiu Eu acho Quando eu tento aguardar a vida dele agora Tá bom Aquele é o Eu acho que É aquele Quando eu pulo Faz empate Ah não Eu odeio esse tipo de fase Eu odeio esse tipo de fase É muito bom Não é não Não é não Eu corro Olha lá aquele bicho Ele tá vindo Cospe nele Isso Primeira coisa boa que eu faço É essa gameplay Eu tô vindo outro Você vai me ajudar Tá dizendo Yoshi Ué Por que que foi pro outro lado? Eu não faço a minha ideia Ah droga Tá morrendo Eu sei que eu tô morrendo Você acha que eu tô feliz com isso? Acho que sim Você acha que eu tô sorrindo do outro lado da tela? Eu não tô Queria que tivesse webcam pra me ver você sorrindo de felicidade Sorrindo de felicidade Nossa eu tô muito feliz Esqueci como é que eu pego o ovo Tá com certeza Yoshi Tome cuidado Ele vai te sacrificar daqui a pouco Eu vou aí Eu vou Você até compra o botão que joga ele fora Pra caso Tive uma emergência Ah Diba Isso não tem culpa Ali eu não vi um vagabundo Vagabona Sim Ele veio devagarzinho Ah Eu acho que atravessou o chão Eu tava esperando aqui Ah Isso Ih Que sufoco Gente do céu Gente do céu Olha esse caos que tá acontecendo Será que é uma moda difícil você não viu? Olha só Sério Tá de sacanagem O jogo tá de sacanagem Com a minha cara Eu não vou conseguir isso Eu vou dar game over Ih Rodrigo Agora são zero vírus Você vai morrer Ai meu Deus Quebra o Agora total concentração Não agora só Rodeu Tem um pássaro na sua casa? Tem Ele está fazendo assim Ai 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 Exatamente isso Ele tá aqui na minha janela Joga uma pedra nele Griflei Você viu que eu caí do bloco por um segundo né? Eu vi Mas continua Se deu certo eu continuo Ah Não acredito Não acredito Ah Não Não posso precisar do J6 Ainda não deu dois minutos Calma Mas já passou Porque a gente começou a contar depois Deve ter dado uns o que? 17 minutos Sim Então até o próximo episódio Rapaziada Eu vou deixar o próximo episódio Eu vou deixar o próximo episódio